A autoridade regional de Carramarca, Gregório Santos, deve ser investigado por conspirar contra o presidente do Peru, Olento Humala. Durante um protesto contra o projeto de mineração conga, Santos questionou o governo de Humala. Em países vizinhos, quando o presidente não cumpre com a palavra, quando não honra os compromissos, o tiram porque isso é a democracia.